Bom dia, bom dia galera, como é que tá vocês aí galera? Tá tudo bem na cidade de vocês? Porque aqui no Rio de Janeiro tá tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês um vídeo bem bacana aí, você vai morrer de rir também, viu? Com um pouquinho das minhas palhaçadas. Vou apresentar pra vocês uma linda cachoeira, viu galera? É uma cachoeira que é pra você ficar de boca aberta, faz gosto você ver essa cachoeira, viu galera? Vamos lá pro vídeo, meu povo! No verão, vocês preferem o que? Naquele sol de 30 graus, 40 graus, que nem nós estamos vivendo agora nesse verão. É um dia mais quente que o outro, vocês preferem o que? Um banho de chuveiro, ou um banho de açude, ou um banho de uma bela cachoeira dessa aí galera. O que vocês acham? Hã? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários aí. Que bela cachoeira, hein? Essa é 10. Né galera? Água fresquinha. Né? Água nascente aí das serras aí, no meio da mata. Eita que coisa linda, coisa rica de Deus. Isso aí que eu falo que é uma natureza muito importante pra humanidade, hein? É galera, aí eu falo que é uma cachoeira, viu? Olha aí. Onde tem muitas cachoeiras aqui no Rio de Janeiro, é... Em Petrópio. Muita gente aqui conhece, é onde... Fica ali, é... Taipava no quilômetro 12. É galera, eu passei um bom tempo lá, naquele mundo ali, Petrópio, por ali, trabalhava por ali. Então, lá eu conheço cachoeira. Não é igual a essa, viu? Mas eu confesso pra vocês. E naqueles dias quentes, no verão mesmo, meio de dezembro, janeiro e fevereiro, que é o mês mais quente aqui no Rio de Janeiro, galera. Eu ia, acredito que eu ia tomar banho de cachoeira, chegava lá e... Tinha dia que eu recusava a água. Sabe por que eu recusava, galera? Porque a água era igual a gelo. Não perdia pra... Pra água da geladeira de jeito nenhum, viu? De tão gelada que era. É, e o mais importante não é nada. O mais que eu me admirava muito nas cachoeiras... Daqui de Itaipava, no Rio de Janeiro. Sabe o que era, galera? É que as cachoeiras vêm em cima daquelas pedras. E aonde tem aquele lugar que é poço, onde a água fica acumulada ali. Fundura com um metro, um metro e meio. Você via lá no fundinho, clarinho, clarinho. Só areia. Isso que é uma natureza muito importante. Muito linda. Né, galera? É. Pra que uma coisa mais linda do que essa aí? Né? Olha aí. Que riqueza de Deus. Hã? Deus fez as coisas muito bem feitas. Muito... Muito bom pra todos. E tem gente que ainda... Né? Deixa pra lá. Mas... Que uma coisa dessa dá pra pessoa... Ficar bem admirando, mesmo olhando ela... Dá, viu, galera? Porque isso aí... É muito bom, é muito lindo. Um banho de cachoeira. É show. Não tem água... Eu sei que todas as águas são iguais. Mas não tem água de chuveiro, não tem água de açude, não tem água... Nada que se compare com a água de uma cachoeira dessa. Porque é friinha. Se tá... Se você vai tomar banho numa cachoeira dessa aí... Se é no inverno, é frio. Se é no verão, é frio. É gostoso. Tá? E é muito bom, né? Eu... Vou falar uma coisa aqui... Que vocês não acreditam. Eu... O pessoal fala aqui em casa que eu sou doente. Mas eu não sei, galera. O sol... Pode tá aí com... Vamos dizer assim... 40 graus. Vocês sabem que é quente, né? O vapor é brabo. Se eu for tomar banho no chuveiro, galera... Vocês acreditam? Pode acreditar. Não tô mentindo, não. Tá? Eu tomo banho com o chuveiro quente, galera. É verdade. Tô mentindo, não. É o... Meu jeito mesmo, viu? Eu não sei o que é que eu tenho. Que eu não tenho jeito de eu tomar banho na água fria. Pra mim, tomar banho... Pelo exemplo, numa cachoeira dessa aí... Rapaz, eu tenho que tá com o corpo muito quente. Muito quente. E o tempo muito quente mesmo. Abafado mesmo. Dá pra enfrentar. Agora, pra mim, chegar... Pra gente entrar numa cachoeira... Tomar aquele banho... Tomar um banho de chuveiro. Entendeu? Sem... Na água fria, eu não... Não tem jeito. Eu... Olha... Você quer que eu fale uma coisa? Não é eu mentir, não. Não é eu que tô aqui que quero me aparecer... E nem fazer vídeo, não. Eu sou capaz... De dormir sem tomar banho. De que tomar banho... Numa água fria. É, galera. Agora, por que? Eu não sei. É o meu jeito mesmo. O pessoal aqui em casa zoa de mim pra caramba. Porque... Aquele tempo quente eu vou pro chuveiro. Pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser meio dia. Eu ligo o chuveiro. Mesmo que... Eu ligo o chuveiro... A água esquenta. Aí, depois que eu tô na metade do banho... Eu tiro o quente aí... Vai na fria. Tá? Mas eu só entro debaixo da água... Quente. Isso é um perigo, sabia? Mas eu já acostumei. E é 10 de pequeno que eu sou assim. E nunca me ofendeu. Nunca me ofendeu. Mas eu vou falar a verdade. Eu acho que tem pouca gente no mundo... Do mesmo jeito que eu tô falando aqui. É brincadeira, né? Tem gente que pode até falar assim... Ele tá mentindo. Isso não existe. Existe, galera. Eu sou um. Tô mentindo não, viu? Existe. Eu não... É muito raro... Muito difícil você ver... Eu... Tomar banho em uma água fria. Pode ser de chuveiro... Pode ser de barragem... Ou de uma linda cachoeira dessa. E eu tomo banho assim... Que nem eu falei pra vocês. Pode ser aquele verão muito quente... Bem lá na frente... É que tudo tá quente... A água tá morna... Na praia... Eu vou pra praia... Mas só no tempo que... A água tá... Eu sei que a água tá morna. Aí eu entro dentro. Mas pra mim entrar quando a água tá fria... Não... É o meu jeito mesmo, viu? É... É o meu jeito mesmo. Agora por que eu não sei. Tá? É, rapaz. Essa cachoeira... Chama bem a atenção. Não chama, galera? Numa mata dessa aí... Imagina essa cachoeira como é geladinha. Hã? Pra quem gosta, né? Eu não vou falar pra você que eu não gosto. Não, eu gosto sim. Mas que nem eu falei... No tempo bem quente. Agora tempo frio não. Tá? Nesse tempo ainda não tá bom ainda... Uma cachoeira dessa pra mim tomar um banho, sabia? E olha que aqui no Rio de Janeiro tá quente, hein? Fazendo dia aí... Quente aí de 30 graus... 35... É, galera. Já fui até de 40 graus, mas tá frio ainda. Agora pra mim enfrentar uma cachoeira dessa... Só lá... Pra dezembro, janeiro, fevereiro... Esses meses aí... Rapaz, o corpo tá quente. Você entra numa água dessa aí... Que nem sempre. Eu mesmo sou um. Tá? Mas pra mim entrar assim de gosto e vontade... Nessa época assim ainda não dá pra enfrentar não. Olha... É... Hoje... Tá? Eu tomei um banho. Aqui tava o quê? 40... Tava 39 graus. Galera, eu não tava aguentando... Mas como é que pode, rapaz? Dá pra falar uma coisa dessa? Ele vai falar assim... Ô, João, você é doido. Você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo não, galera. Se eu tiver mentindo... Tá? Eu não quero amanhã ser vivo amanhã. É sério. É sério mesmo. Tava uma faixa de 39 graus. Tava quente pegando fogo. Eu não aguentei a quentura. Aí eu fui pro chuveiro. Só foi o que eu fiz. Botei na água quente. Aí quando eu me molhei... Aí o que eu fiz? Tirei da água quente e fiquei na fria. Como é que pode? Mas eu não entro assim de supetão assim... De ver na água fria assim. Não entro não. Aí o pessoal aqui em casa zoa de mim pra caramba. Fala que eu sou bode e tenho medo de água. É não, galera. É o jeito. É o meu jeito. E eu gosto de tomar banho. E eu tomo banho sim, direto. Aí que nem eu falei pra vocês. Olha... Eu quando eu vou pro Nordeste... Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês vão... Vai rir. É sério. Eu quando eu vou pro Nordeste... Pra casa da minha mãe... Minha mãe mora na roça. Lá fala seito. Né? Tem gente que conhece por roça... Outro conhece por seito. Então... Lá não tem chuveiro. Lá não tem água encanada. Lá... A água lá é carregada em pota... Em balde... Na cabeça. Quem mora na roça sabe... Que eu tô falando. Então... Na hora de tomar o banho... À noite... Pra dormir... Vocês acreditam que eu faço o fogo lá? É fogo a lenha. Tá? Eu fazia... Eu fazia o fogo lá... Botava o panelão de água... Não... No fogo... Pra esquentar... Pra jogar dentro da água fria... Pra quebrar... Aquela água fria... Pra primeiro tomar banho... Eu fazia isso... Mas o pessoal ria de mim... Ria pra caramba... É o jeito... Eu pra viajar pro Nordeste... Rapaz... Eu tenho que pensar... Duas vezes... Tá? Eu já... Eu só vou... Olha... Eu já tô o quê? Tô... Já com 18 anos que eu não vou no Nordeste... Por aí... 18 anos... É de sete a oito anos... Por aí... Eu tô querendo ir o ano que vem... Mas eu já tô pensando é no banho... É sério... Não tô mentindo não... Por Deus do céu... Dá pra fazer que até mentira... Mas... É verdade... Viu galera... É verdade... Eu tenho isso aí... Meu povo... Terminou o vídeo... Se você gostou... Dessa cachoeira aí... Da minha doida... Eu peço pra você se inscrever aí... Valeu galera... E deixar um joinha... Tá? Deixar seu like... E ativar o sininho galera... Pra toda vez que eu postar o vídeo... A notificação chegar até você... Valeu? Eu sou tão doido... Que eu fico rindo das minhas palhaçadas mesmo... Sabia? Mas é verdade mesmo... Eu não tô mentindo não... Nem eu querendo me aparecer aqui... Querendo fazer vídeo... Não... Mas... É... Do jeito que eu falei mesmo... Viu galera... Então é... Eu ri tanto que me tralei agora... Então é isso galera... Tchau... Tchau... Um abraço... Até a próxima... Tchau... 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 Tchau...